Vamos conhecer a parte alta do Parque Nacional de Itatiai. E para chegar até lá, coloque no GPS Garganta do Registro, que é a divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Olá, pessoal! Bom dia! Hoje a gente vai passear no Parque Nacional de Itatiai. Esse parque foi o primeiro parque nacional criado no Brasil. E ele tem a parte alta e a parte baixa. Hoje a gente vai conhecer a parte alta. A entrada dele fica na cidade de Itamonte. A gente já conheceu a parte baixa do parque, que a entrada fica em Itatiai. A gente já tem até o vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você já vai lá e já assiste o outro. Aí você vê qual a parte você quer conhecer, a parte alta ou a parte baixa. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal e vem acompanhar esse passeio com a gente, que o dia está só começando. Chegando na garganta do registro, tem algumas lojinhas para comprar doces, queijos e vários produtos mineiros. Aqui fica a tríplice fronteira, a tríplice divisa, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, é só seguir a estrada que fica à direita. Tem placa indicando o caminho. Agora são 13 quilômetros em estrada de terra. Música 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 A estrada é bem ruim. Tem muito buraco e muita pedra. Em alguns trechos, passamos com bastante dificuldade. Então, fomos bem devagar. Levamos mais ou menos uma hora para percorrer os 13 quilômetros e chegar até o posto Marcão, que é o local de entrada do parque. O ideal seria um carro 4x4, mas apesar da dificuldade conseguimos chegar. Porém, não aconselho ir com um carro muito baixo. Música Comprei os ingressos pelo site do parque. Música Da entrada do parque até o abrigo Rebouças, que é o ponto de partida para as trilhas e também onde fica a área de acampamento, são mais 3 quilômetros de estrada de terra bem ruim. Levamos mais ou menos 20 minutos para chegar. Chegamos no parque, agora a gente vai fazer uma trilha aqui. Cheguem cedo para conseguir vaga de estacionamento bem próximo ao camping, ao abrigo Rebouças. Foram 13 quilômetros de estrada de terra, mas uma estrada bem ruim com muita pedra. Carro baixo não chega aqui não. Música O estacionamento que a gente deixou o carro é bem ali ó, e aqui é o camping e o abrigo Rebouças. Música 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 Lá com o Pico das Agulhas Negras. É o quinto maior pico do Brasil e o primeiro pico maior do Rio de Janeiro. Música Ficamos dois dias no parque. Nesse primeiro dia fizemos a trilha até a Pedra do Altar. São várias trilhas e na entrada do parque tivemos que informar as trilhas que iríamos fazer para controle do parque e nossa segurança também. Música 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 Nem imagino quantas horas a gente vai levar para fazer essa trilha, porque... A gente para a gente para a cada 100 metros para tirar foto, para filmar. Música 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 Levem um lanche, muita água e não se esqueçam de trazer seu lixo de volta. Música Olha a vista do nosso almoço de hoje. Música Música O Parque Nacional de Itatiaia é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral da natureza, localizada na Serra da Montiqueira. O nome Itatiaia é de origem tupi e significa penhasco cheio de pontas. Música Apresenta um relevo caracterizado por montanhas e elevações rochosas, com altitude variando de 600 a 2.791 metros, no seu ponto culminante, o pico das agulhas negras. Música Música As trilhas são bem demarcadas e sinalizadas. Música 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 Se inscreva no canal. Esse é o Pico das Agulhas Negras. Aqui no parque tem várias trilhas. Aí você tem que escolher qual que você quer fazer no dia. Porque são trilhas bem longas. Eu estava tentando 3, 4, 5 minutos. E aí você tem que escolher. Tá gostando desse vídeo? Deixa o seu like e já se inscreve no canal. Tô cansada. Fizemos a trilha até a Pedra do Altar e subimos no topo dela. Toda a paisagem do percurso já é deslumbrante e a vista lá de cima é realmente impressionante. A Pedra do Altar e subimos no topo dela. A Pedra do Altar e subimos no topo dela. A gente começou a caminhar, deram 10h30, aí a gente foi até a Pedra do Altar. Agora são 13h30 e a gente já tá voltando pro acampamento. Música Montar o quebra-cabeça Música Música Agora a gente vai fazer um caldinho aqui pra esquentar um pouquinho desse frio. Música Música Olá pessoal, bom dia! Acordamos hoje no Parque Nacional de Tantiai, onde a gente acampou aqui e a gente vai fazer mais uma trilha. A gente fez uma trilha ao longo do tempo e hoje a gente vai fazer a trilha dela na base das prateleiras. A gente acampou aqui, ó, com essas barraquinhas aqui. Música Mas a área de camping mesmo fica ali. Só que tava muito cheia, aí eles deixaram o pessoal acampar aqui nessa outra parte. Música Música Aqui algumas pessoas já saíram pra fazer trilha e depois a galera deixa as barracas abertas pro lobo-guará não rasgar a barraca. Me dizem que o lobo-guará vem e quer ver se tem comida dentro da barraca. Daí ele rasga a barraca, rasga a mochila. Música Música O camping é bem simples e luxo. Tem alguns banheiros, mas não tem chuveiro quente. E tem uma área com mesa e pia pra fazer um lanche. Se quiser acampar lá, saiba que é realmente uma imersão incrível na natureza. Música 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 Olha onde tem gente. Música Não deu pra ver direito nas imagens, mas tinham muitas pessoas escalando. Porém, pra escalar os picos é necessário contratar um dia. Música Hoje é o nosso segundo dia aqui no Parque de Itatiai. Ontem a gente foi até a Pedra do Altar e hoje a gente está indo até as prateleiras. Música Fomos somente até a base das prateleiras, pois para subir até o topo é necessário contratar um guia e utilizar todo equipamento de escalada e segurança. Música 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 Subimos até uma parte onde vimos que era seguro subir e ficamos um tempo lá em cima apreciando aquela paisagem maravilhosa, mas não conseguimos ficar muito tempo porque estava ventando muito. Música Música Oh, cause I'm the one in my hand Oh, cause I'm the one in my hand I can be with you wherever Stayin' on the line and fall in the land Cause I'm the one in my hand I can stay at this forever Cause I'm the one in my hand Cause I'm the one in my hand We sat on the roof You said you'd try to explain You told me all your secrets And you said it would rain And now I'm standin' here without a clue Yes, I thought I knew every single part of you How does it hurt By tearing up the hole inside you For what is it worth Yeah, I know what you're going through What can I do You have to get over it For something new And to take its place Let's make the most of it Me and you We're gonna steal this boat to safe land I'll do my best to understand How does it hurt Se não quiser acampar no parque Você pode fazer o passeio de um dia Que também vale muito a pena O horário de entrada é das 7 às 14 horas Podendo ficar até as 17 horas Agora a gente vai comer um pastel ali Pra poder seguir viagem pra casa Agora uma pamonha mineira Muito bom Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Um grande abraço E até mais